Um real pela chance de conseguir um emprego com carteira assinada. Muitas pessoas compraram o ingresso para o jogo para concorrer a uma vaga de trabalho. Expectativa depositada nas urnas logo na entrada do Mineirão. Eu já tenho mais de 40 anos, então vim aqui nessa expectativa, nessa esperança de eu conseguir. Três vagas para médico plantonista, duas para carpinteiro, uma para auxiliar de serviços gerais, uma para técnico de enfermagem, outra para auxiliar de enfermagem, uma para pedreiro e uma para servente. Os empregos foram oferecidos pelos diretores do América para atrair o público e incentivar o time, que corre o risco de ser rebaixado para a terceira divisão. A esperança de conseguir emprego trouxe ao estádio um público 13 vezes maior do que a média em outros jogos do time. Normalmente são 1.500 torcedores. Hoje, foram mais de 20.000. Na hora do intervalo, as urnas entraram em campo e os ganhadores foram anunciados. Matilde dos Santos, carteira de identidade MG, 116. Matilde, desempregada há dois anos, mal acreditou quando ouviu o nome dela. Nunca imaginava, nem ouvi, nem meu marido me chamou e ouvi. Graças a Deus eu dou certo. Não deu certo para o América, que precisava da vitória e não saiu do zero a zero. Mas Mairis comemorou, conseguiu para o pai uma vaga de pedreiro. Você vai, pai, eu vou tentar, né? Vamos ver. E consegui, né? Nossa, foi demais. Eu chorei. Obrigado. Obrigado. Obrigado.